Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, como eu faço o corte do pé, tá pessoal? Em balcão assim, tá? Como vocês podem ver, pessoal, é um balcão bem grande, tá? Ele tem um pé no final, tá? E eu vou estar ensinando vocês como eu faço, tá? A forma que eu faço para fazer a marcação e o corte, tá? Como vocês podem ver, pessoal, já está no esquadro o pé, né? Certinho ali, tá? Eu uso, pessoal, um cavalete, tá? Para evitar o pé cair, tá, pessoal? Então, se você puder usar um cavalete ali para encostar ali, para ele não trabalhar, vai ser bom para você, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ó, eu já estou marcando já, né? Aí você vai acompanhar o risco de baixo ali, o balcão, tá, pessoal? Você vai fazer um risco, tá? Procure deixar o giz bem fininho, tá, pessoal? Para ficar uma marcação bem legal para você ali, tá? Ó, marquei a parte de baixo, né? Só que já está feito um bisotinho ali, tá, pessoal? Como vocês podem ver. Então, eu marco para o lado do bisote, tá? E a parte de cima eu faço a mesma coisa, acompanhando o balcão de cima. Isso aí. E agora eu vou marcar ali, pessoal, a largura ali, tá? Ó. Vamos supor, pessoal, não lembro a medida, mas vamos supor que dê 4,5. Então, você marca exato 4,5, tá, pessoal? Marca exato ali, ó. Bem fininho, tá? No esquadro mesmo. Aí o que você vai fazer? Você vai marcar ali no balcão, na parte de cima, tá? Não marque pela parte de baixo, pessoal, que ela pode estar um pouco fora do esquadro ali, tá? Então, ela pode roubar e também a esquadrinha pode ficar torta, tá? Então, marque na parte de cima lá, ó, como eu vou fazer, tá? Ó lá, ó. Fiz o risquinho, tá? Agora é só puxar. Isso aí, ó. Agora, pessoal, ó, como vocês podem ver, ó, eu vou colocar o esquadro ali, ó. Na parte de baixo, no final do risco ali, ó. Bem no finalzinho. E na parte de cima lá, tá, pessoal? Ó. Ajeita bem certinho, firma bem o esquadro ali, tá, pessoal? E faz o risco. Isso aí. Na outra parte, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você não vai usar esse risco como referência, tá, pessoal? Ó, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar da pontinha lá. Ó, a mesma forma, tá, pessoal? Riscou. Beleza, pessoal. Agora, você vai conferir, tá, pessoal? Só que é o seguinte. Não use a trena, pessoal, que a trena rouba um pouquinho, tá? Use o metro, tá? Que o metro é mais exato, tá? Aí, você confere a medida ali, ó. Como eu tô fazendo. E daí, pessoal, confere na parte de cima ali, tá? Ó, certinho lá o risquinho, ó. Isso aí. Tá feita a marcação, tá? Tá certinho. Pode cortar, tá, pessoal? E outra coisa, pessoal. Sempre deixe o giz, tá? Não tire o giz, porque se caso ele ficar um pouquinho fora, por causa do corte da maquita ali, você pode tirar um pouco com a pata, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pro corte. Ó, como vocês podem ver, eu já tô conferindo o esquadro de novo, tá, pessoal? E vamos lá. Bem na manha, tá, pessoal? Não precisa ter pressa, não, tá? Sempre procure deixar o risquinho, tá? Pega a maquita bem firme, tá, pessoal? E, ó, pode fazer bem tranquilo, bem na manha, que dá certinho. Sempre tente usar a maquita, pessoal, quando vocês forem cortar e tente ver o que você tá fazendo, tá, pessoal? Sempre tenha a visão do que você tá cortando ali, tá? Essa pegada, ela pode ficar um pouco invertida ali, mas com o tempo, com a prática ali, de um tempinho ali, você já pega a prática, tá, pessoal? Então, sempre procure ver o que você tá fazendo, tá? Pra não ficar nada torto, tá, pessoal? Isso aí é bem tranquilo, bem na manha, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, manda mensagem pra mim aí, que eu tô à disposição, tá? Tô aí pra ajudar vocês, tá? Pra ensinar, tá? Isso aí Pessoal, você pode usar uma cunha ou um metro ali, tá, por dentro ali, pessoal? Porque depois que você termina esse último corte ali, o seu balcão, o seu pé, no caso, pode vir bater, né, e quebrar a tua minha esquadria. Então, sempre calce ali, tá, do jeito que eu fiz ali, que daí o pé não vem e não bate, tá? Aí ele fica bem travadinho ali, daí você não tem perigo de quebrar a tua minha esquadria, tá bom? Pessoal, também tem a marcação por dentro ali, tá? Da saia, tá? Não se esqueça, na hora de vocês forem cortar, que tem um... Tem aqueles dois centímetros de dentro ali, tá, pessoal? Que vocês têm que cortar também no pé, tá? Ó, aí eu tô mostrando um lado pra vocês e esse é o outro lado. Pessoal, pode ver que ficou um pouquinho, pouquinha coisa ali, ó. Isso dá pra você tirar na pata, tá, pessoal? Aí já não precisa mais usar maquita pra... Porque a maquita pode tirar muito, tá, pessoal? Então, usa uma patinha ali, 120, uma 60, que daí ela fecha zerado ali, tá, pessoal? E tá aí, pessoal. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.